Olá galera Upro, meu nome é Giuliano Canjiani, eu sou ex-atleta profissional de ginástica artística, sou formado em educação física, trabalho como personal e professor de aulas coletivas. Hoje eu estou aqui na academia 24 horas da Upro para passar um treino para vocês. E eu preparei um treino unwrapped, as many reps as possible. O que isso significa? Que dentro de um determinado tempo do treino, nós temos que conseguir fazer o máximo de repetições ou o máximo de séries nos exercícios determinados. Combinado? Nós vamos fazer 3 unwraps seguidos, entre esses unwraps nós vamos ter um tempo de rest, um tempo de descanso. E nós vamos usar apenas 4 exercícios, todos de peso corporal, dentro do nosso treino. O primeiro exercício que eu vou passar para vocês será o Lunge. Eu vou pisar na frente, na verdade o Front Lunge. Eu piso, flexiono o joelho, o da frente e o de trás sempre flexionado, impulsiono e volto para trás. E faço com a outra perna. Eu vou contar uma repetição, toda vez que eu fizer com uma perna e depois com a outra, eu conto uma repetição no Lunge. Nosso segundo exercício será o Burpee. É onde eu vou para o chão, faço uma flexão, retorno e no final eu tenho um salto. Ok? Terceiro exercício é o nosso Jumping Jack ou famoso Polichinelo. É onde eu salto, afasto as minhas pernas, elevo os meus braços. Ok? Sempre amortecendo a queda com os joelhos. Combinado? Nosso quarto e último exercício será o Push Up ou as famosas flexões de braço. Eu apoio as mãos no chão, ombro, cotovelo e punho sempre alinhados. Apoio ponta do pé atrás, quadril encaixado, core firme, cabeça relaxada neutra. Eu faço uma flexão, toco meu peitoral no solo, abdômen, quadril e coxa não encosta. E eu volto nessa mesma posição para cima. Quem não consegue fazer o Push Up ou a flexão de braço somente apoiando os pés, pode fazer o Me Push Up ou a flexão de braço com apoio de joelhos. Eu faço a mesma posição inicial, flexiono o joelho e aí eu executo o meu Push Up ou a minha flexão de braço. Combinado? Pessoal, como que vai ser o nosso treino? Nós vamos iniciar com um Unwrap de 4 minutos. Dentro desse Unwrap nós temos dois exercícios, o Land e o Burp. Nós vamos começar fazendo uma repetição de cada exercício. Então eu faço um Land e um Burp. Depois, dois Lunds, dois Burps. E assim, sucessivamente, eu vou aumentando o número de repetições e tento fazer o máximo de repetições dentro desses 4 minutos. Terminou esses 4 minutos, nós vamos fazer 2 minutos de descanso. Finalizou o nosso descanso, nós entramos no nosso segundo Unwrap e agora ele tem 7 minutos. Vamos realizar os dois movimentos do primeiro Unwrap, Lunge e Burp. E aí vamos acrescentar mais um movimento aqui, que será o Jumping Jack. Então nós começamos com um Lunge, um Burp e um Jumping Jack. Depois, dois Lunge, dois Burps e dois Jumping Jacks. E a mesma coisa, eu vou aumentando as repetições gradativamente. Combinado? Finalizou os 7 minutos do treino Unwrap, nós temos 2 minutos de descanso. Terminou o nosso descanso, nós vamos para o nosso terceiro e último Unwrap e ele será de 10 minutos. Nós teremos os 3 exercícios do Unwrap anterior e vamos acrescentar o último exercício, que é o Push-Up. Então nós fazemos um Lunge, um Burp, um Jumping Jack e um Push-Up. Aí nós fazemos dois Lunge, dois Jumping Jacks, dois Burps, dois Lunge, dois Burps, dois Jumping Jacks, dois Push-Ups. E assim eu vou aumentando o número de repetições até finalizar o tempo de 10 minutos. E aí nós finalizamos o nosso treino. Combinado? Esse treino ele é muito legal, muito interessante, porque a pessoa que não tem tanto condicionamento, que está começando o treino agora, ou a pessoa que já tem um certo condicionamento, treina há algum tempo, ou a pessoa já mais treinada, podem fazer juntas. Porque quem vai determinar o ritmo do seu treino e o ritmo dos exercícios será você mesmo. Combinado? Eu vou controlar o nosso tempo através desse timer aqui no meu computador. Não se esqueçam de ter sempre com você uma toalha e água para você se hidratar durante o treino inteiro. Caso você queira e tenha em casa um match para fazer os exercícios de solo, fique à vontade. Se você não tem, quiser colocar uma toalha também, ou simplesmente no chão da sua casa você consegue fazer. Tudo bem? Estão prontos? Vamos lá? Preparados? Vamos soltar o nosso timer. Vamos começar em 10 segundos. Primeiro, 4 minutos, unwrap. Ok? Lunges e burpees em 3, 2, 1. E vamos, ó. Uma repetição. E agora um burpee. Duas repetições. Segunda repetição. Dois burpees. Três repetições. Lembra de manter o seu tronco sempre reto, ok? Dois. Respira. Três. Três burpees. Um. Três. 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 Quatro repetições. Nós temos ainda três minutos. Dois. Três. Quatro. Três. Vamos para o burpee. Um. Ah. Dois. Três. Quatro. Cinco repetições. Vamos embora. Um. Uh. Dois. Três. Dois. Lembra? Quatro. Volta uma. E. Cinco. Cinco burpees. Um. Ai. Dois. Três. Quatro. Cinco. Estamos abrindo a sexta série. A sexta repetição. E temos dois minutos ainda, hein? Uma. Dois. Controla a respiração. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos para o burpee. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos embora. Cinco. Seis. Sete repetições. Três. Temos um minuto e quinze. Dois. Vamos tentar fechar essa série, galera. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E já vamos direto para o burpee. Vamos fechar sete. Vai. Uma. Ei. Dois. Três. Vamos embora. Quatro. Não desiste. Cinco. Seis. Sete. Temos tempo? Vamos abrir a série de oito. Temos trinta segundos. Uma. Ei. Respira. Dois. Três. Vamos embora. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Oito burpees. Vamos embora. Um. Opa. Descanso. Apitou. Dois minutos de descanso, galera. Lembra? Toalha. Para você enxugar o suor. Para ele não ir no seu rosto. E lembra de hidratar. Vamos descansar. Enquanto vocês descansam. Eu explico de novo. Como que será o nosso segundo. Unwrap. Nós vamos ter agora um wrap de sete minutos. Vamos repetir esses dois exercícios. Langes e burpees. E vamos acrescentar o polichinelo. Combinado? Mesma coisa. Faço uma repetição de cada exercício. Depois duas repetições de cada exercício. E assim vamos aumentando. São sete minutos. Nós só paramos de fazer exercício. Quando o cronômetro apita o final do nosso tempo. Lembrando. Terminando esses sete minutos. Nós vamos ter mais dois minutos de descanso. Para entrar no nosso terceiro e último unwrap. Que será de dez minutos. Combinado? Respira. Enxuga o rosto. Porque nós temos ainda. Quarenta segundos de descanso. Isso é ótimo. Galerinha. Nossa meta. É tentar fazer o mesmo número de repetições. Nós iniciamos. Oito repetições. De burpees. Certo? Vamos lá então. Em vinte e cinco segundos. Nós começaremos. Segundo unwrap. De sete minutos. Langes. Burpees. E jumping jacks. Vocês estão prontos? Vem comigo. Não desiste hein. Não me abandona. Vamos lá então. Preparados. Vamos começar hein. Olha lá. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Langes. Uma repetição de cada. Burpees. Jumping jacks. Jumping jacks. Langes. Dois. Dois. Perfeito. Dois burpees. Dois. Dois. Jumping jacks. Terceira sequência. Terceira repetição. Uma. Dois. Três. Burpees. Um. Dois. Burpees. Três. Jumping jacks. Um. Dois. Três. Burpees de novo. Quatro. Uma. Dois. Três. Quatro. Boa. Burpees. Uma. Bora. Dois. Não para. Três. Quatro. Polichinelos. Um. Dois. Três. Quatro. Quinta série. Vamos lá. Um. Dois. Nós temos ainda. Cinco minutos. Três. Cadência. Quatro. Cinco. Boa. Cinco burpees. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Polichinelos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Abrimos a sexta série. Vamos lá, galera. Nossa meta é abrir a série de oito. Dois. Vamos lá. Três. Quatro. Cinco. Seis. Burpees. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis. Uh! Série de sete. Temos ainda três e cinquenta. Vamos lá. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vamos para o burpee. Um. 1, 2, respira galera, 3, 4, força, 5, vamos embora, 6, 7, pule chinelos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abrindo a série de 8, conseguiu também? Vamos lá, 1, temos 2 minutos e 45, 2, 3, respira, 4, 5, 6, 7, 8, excelente, golpes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pule chinelos, vamos embora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estamos abrindo a série de 9, temos ainda, 1, outro 30, vamos lá, 1, respira, 2, 3, 4, respira, 5, não para galera, 6, vamos embora, 7, força, 8, mais uma repetição, 9, vamos tentar fechar, 55 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9, pule chinelos, lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 segundos, abre de 10, perfeito, 1, 2, 3, 4, respira, muito bom galera, 2 minutos de descanso, ok? Lembra, enxuga o teu rosto, tira o suor da sua cara, bebe água, e descansa, enquanto que eu explico o nosso terceiro e último unwrap, ele será um unwrap de 10 minutos, lembrando, nós vamos repetir os exercícios do unwrap anterior, lunges, burpees, jumping jacks, e vamos acrescentar push-ups ou flexões de braço, combinado? Tranquilos? Mesmo esquema, fazemos uma repetição de cada, duas repetições de cada, e tentar fazer o máximo de repetições desses 4 exercícios dentro dos nossos 10 minutos, terminou esses 10 minutos, fechamos o nosso treino, vamos lá? Temos ainda 50 segundos de descanso, nossa meta agora é tentar bater essas 10 repetições que nós abrimos, certo? Combinado? Vai ser difícil, mas eu quero vocês junto comigo, prontos? Vamos lá? Enxugou seu rosto? Bebeu sua água? Sim? Eu vou estudar mais um pouquinho, porque eu já estou todo molhado, galera, eu já estou todo suado, espero que você em casa também esteja para queimar muita energia comigo nesse treino da Academia 24 Horas e o Pro. Vamos lá? Lembrando, lunges, burpees, jumping jacks ou polichinelos, e flexão de braço ou push-up. Um, 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 dois, 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 e assim nós vamos até o fim. Começamos! Um. Um burpee. Polichinelo. E flexão de braço. Dois de cada. Um. Dois. Burpees, galera, burpees. Um. Dois. Polichinelo. Um. Dois. Push-ups. São dois. Vamos lá? Um. Dois. Balantes, terceira. Um. Dois. Três. Boa! Vamos para o burpee. Uma. Duas. Três. Polichinelo. Um. Dois. Três. Flexões. Vamos lá. Nós temos ainda oito minutos e quarenta segundos. Uma. Dois. Três. Um. Quarta série. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Perfeito. Burpees. Um. Dois. Três. Quatro. Polichinelo ou jumping jacks. Um. Dois. Três. E quatro. Push-ups. Quatro. Lembrando que quem não consegue, pode apoiar o joelho, galera. Bora! Uma. Dois. Três. Quatro. Estamos abrindo a quinta série. E temos sete minutos e quarenta. Um. Respira. Dois. Três. Quatro. Faz uma. Cinco. Perfeito. Burpees. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Polichinemos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Push-ups. Vamos lá. Força. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ah! Antes, sexta série, temos seis e quarenta. Uma. De tempo. Dois. Respira. Três. Postura o seu exercício, hein? Quatro. Cinco. Cinco. E seis. Seis burpees. Bora, galera. Não desiste. É o nosso último rep. Um. Dois. Três. Ah! Quatro. Quatro. Cinco. Mais uma. Seis. Jumping jacks. Vambora. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos para os push-ups. Seis repetições. Aqui. Se já começou a ficar difícil, você pode quebrar. Assim, ó. Eu faço. Um. Dois. Três. Dou um descanso. E faço mais três. Um. Dois. Três. Ok? Se você aguenta direto, perfeito. Abrindo a sétima repetição. Uma. Dois. Lindo. Três. Quatro. Cinco. Seis. Mais uma. Sete. Sete burpees, galera. Vem. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Cinco. Vambora. Seis. Só mais um. Sete. Olhe em chinelos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Flexão de braço. Vamos nessa. Eu vou quebrar. Quatro e três. Vamos lá? Um. Um. Dois. Três. Quatro. Um descansinho. Mais três. Um. Dois. Três. Quatro minutos. Abrindo a série de oito. Vamos lá? Langes. Uma. Dois. Vamos embora. Três. Não desiste. Quatro. É a última série. Cinco. Ah. Seis. Mais dois, galera. Sete. Sete. A última. Oito. Lindo. Burpees. Um. Dois. Três. Quatro. Ah. Vamos embora. Cinco. Temos três minutos. Seis. Sete. Oito. Bolho e chinelos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Push-ups. Vou quebrar de novo. Cinco e três, galera. Vamos lá? Dois. Três. Quatro. Cinco. Um descanso. Mais três. Um. Dois. Três. Vamos na série. Dois e vinte e cinco. Não desiste. Uma. Dois. Vamos tentar fechar essa série. Vem. Três. Três. Quatro. Cinco. Ah. Seis. Respira. Sete. Uh. Oito. Uh. Nove. Pra fechar. Boa. Burpees. Vamos nessa. Um. Um. Nós temos um minuto e quarenta e cinco, galera. Tempo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais um só. Nove. Polichinelos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Push-ups. Vou quebrar de novo. Cinco. E quatro. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um descanso. E quatro repetições. Um. Dois. Três. Quatro. Tem tempo? Quarenta e cinco segundos. A prima série de dez. Um. Respira. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Só para quando apitar. Vamos embora. Sete. Dá tempo de abrir o burp, hein? Oito. Nove. E dez. Vamos abrir o burp, galera. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Olha lá. Um. Vamos embora. Dois. E apitou. Fim do nosso treino. Apitua, galera. Muito bom. Excelente. Galera. E você aí de casa? Gostou do nosso treino? Obrigado pela sua companhia. Obrigado. E o Yopro. E galera, até a próxima. Valeu. Valeu.